E pra cantar comigo meu parceiro Chicão do Piseiro Tamo junto, tá vendo pisadinha? Ah meu filho, vai! Que porra de romantismo, meu lema é bagaceira Século XXI, essa puta aí bebedeira Com o paredão ligado, grave batendo o sol O que é meu Piseiro aí, que essa porra é isto? Que porra de romantismo, meu lema é bagaceira Século XXI, putaria e bebedeira Com o paredão ligado, grave batendo o sol Toca aí o meu Piseiro, que essa porra é isto? Ela sentando em um, ela sentando em outro Joga a cana pra cima que eu já tô ficando doido Ela sentando em um, ela sentando em outro Aqui ninguém é de ninguém, olha tá todo mundo louco Ela sentando em um, ela sentando em outro Joga a cana pra cima que eu já tô ficando doido Ela sentando em um, ela sentando em outro Aqui ninguém é de ninguém Estouro, papai Hit CDs, de Aralipina, Pernambuco Fique porra de romantismo, meu lema é bagaceira Século XXI, essa puta aí bebedeira Com o paredão ligado, grave batendo o sol Toca aí o meu Piseiro, que essa porra é isto? Fique porra de romantismo, meu lema é bagaceira Século XXI, essa puta aí bebedeira Com o paredão ligado, grave batendo o sol Toca meu Piseiro aí, que essa porra é isto? Ela sentando em um, ela sentando em outro Joga a cana pra cima que eu já tô ficando doido Ela sentando em um, ela sentando em outro Aqui ninguém é de ninguém, olha tá todo mundo louco Ela sentando em um, ela sentando em outro Joga a cana pra cima que eu já tô ficando doido Ela sentando em um, ela sentando em outro Aqui ninguém é de ninguém, olha tá todo mundo louco Ai papai Valeu meu parceiro Chico do Piseiro Juntou na pisadeira Estou de novo Fração pra tocar em seu paredão papai Chamba Uh 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 Obrigado.